Jeová está conosco. Lembre-se do que diz o texto de hoje. Complete a seguinte frase. Gênesis 39, versículo 21. Mas Jeová continuava com José e lhe demonstrava amor leal e lhe concedia a favor aos olhos o carcereiro-chefe. Gênesis 39, versículo 21. Você já sofreu uma grande injustiça, talvez por parte de um irmão da congregação? Veja o caso de José. Ele foi injustiçado pelos próprios irmãos, mas não deixou que o pecado de seus irmãos o tornasse uma pessoa amargurada. Em vez disso, José continuou concentrado em seu serviço a Jeová. Ele foi paciente e perseverou. Por isso, Jeová o abençoou muito. O tempo passou e José conseguiu perdoar seus irmãos. Assim como José, somos consolados quando nos achegamos a Jeová e deixamos que ele corrija as injustiças no tempo certo. Se você está sofrendo por causa de uma injustiça ou de qualquer outra coisa, lembre-se de que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Salmo 34, 18. Tenha certeza de que Jeová o ama por você ser paciente e lançar seu fardo sobre ele. Ele é o juiz de toda a terra. Nada passa despercebido por Jeová. 1 Pedro 3, 12 diz Então, quando estiver passando por um problema que não consegue resolver, o melhor a fazer é esperar Jeová agir. 2 Pedro 3, 12 diz